Pai do Senhor, meus irmãos, uma boa noite, que Deus abençoe a vida de todos. Vamos nessa noite mais uma mensagem de esperança, que Deus venha falar ao teu coração grandemente, como falou ao meu coração. Amém? A mensagem dessa noite está lá no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 40 ao 48. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto ele ia, ele Jesus, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus avedes. Veio por trás dele e tocou-lhe na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem me tocou? Contudo Jesus insistiu, Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo, a causa que lhe havia tocado, e como foi imediatamente, e como imediatamente fora curado. Então Jesus lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Aqui Jesus estava caminhando, ensinando o povo, falando lá de parábolas para o povo, e uma grande multidão seguia Jesus. E de repente uma mulher sentiu no seu coração de tocar Jesus. A palavra do Senhor fala que ela tocou Jesus, e ela foi curada. Foi essa a mensagem que a gente leu nessa noite. A mulher sentiu tocar em seu Jesus, que ela ia ser curada, e ela foi lá e tocou. Mas o texto nos fala que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Uma mulher devia ter muitos bens, muitos dinheiros, e tudo que ela tinha ela gastou, e não havia quem curasse ela. Não havia quem pudesse estancar essa hemorragia que essa mulher tinha. Esse texto que a gente leu é o relato de Lucas. Lucas foi quem presencialmente viu essa cena, ele estava ali, e ele mesmo viu essa cena acontecer, ele relatou com todo... como o médico relata, todos os detalhes, porque ele era o médico que cuidava dessa mulher. E Lucas, sendo um médico que cuidava dessa mulher, conhecendo Jesus, ele nunca comentou de Jesus dessa mulher. Ele nunca chegou pra Jesus e falou Jesus, tem uma mulher que precisa ser curada. Tem uma mulher que eu não consigo fazer com que a hemorragia dela secasse. Eu não consigo, eu como médico, já gastei todo o dinheiro que essa mulher tinha com medicamentos, com plantas medicinais, com os remédios. E nada aconteceu. E essa mulher simplesmente sentiu no coração de tocar em Jesus. Meu amado, minha amada, tá chegando o momento da... da gente tocar em Jesus. A gente entender que aquilo que a gente necessita, a gente tem livre acesso ao coração do Pai. Jesus se declara ser o único caminho. Jesus fala que ele é o caminho que nos leva até diante do Senhor. E esse caminho tá disponível pra mim e pra você. Basta a gente querer. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Meu amado, se achegue diante do Senhor Jesus. Se achegue Jesus. Toque Jesus pela tua fé. Acredita que se você se achegar diante do Senhor Jesus, você realmente entregar teu coração pro Senhor, falar, Senhor, eu quero tocar em Ti, eu quero sentir a Tua presença, eu quero simplesmente tocar na orla das Tuas vestes, que algo vai acontecer na minha vida. Meu irmão, minha irmã, se prepare que algo vai acontecer na Tua vida. Se simplesmente a gente acreditar a gente colocar a nossa fé em ação, a gente falar, eu creio que algo vai acontecer, eu vou entregar a minha vida pro Senhor, eu vou abrir meu coração pra Deus, eu vou tocar nas vestes do Senhor Jesus e eu vou ser curado, eu vou ser liberto, o Senhor vai ter a comprovidência na minha vida, eu vou me dedicar ao Senhor, eu vou me dedicar a buscar a presença do Senhor. Então, sua mente depende de mim, depende de você, é individual aquilo que a gente busca, a gente não precisa de nenhum profeta, a gente não precisa do pastor, a gente não precisa do apóstolo, do bispo, seja lá quem for, basta a gente se achegar diante do Senhor. A Bíblia fala pra gente entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso aposento, e ali falar, eu culto com o Senhor, que Ele escuta a minha e a Tua oração. Então, meu amado, minha amada, faça igual a essa mulher, simplesmente toque nas S do Senhor Jesus, toque em Jesus, ó Deus, eu creio, eu acredito, que se eu tocar em Ti, eu vou ser curado, eu vou ser liberto, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai ouvir a minha oração, o Teu nome, o Senhor vai ser louvado e glorificado na minha vida. Eu quero essa palavra pra minha vida, eu quero tocar nas Tuas S, Deus, e eu sei que algo vai acontecer em nome de Jesus. Aquela mulher simplesmente acreditou, com toda a sua força, com toda a sua fé, com tudo que ela tinha dentro dela, que se ela tocasse, ela seria curada. E Jesus está aí, irmão, Jesus está do meu lado, Jesus está do Teu lado. A Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo. O Senhor está conosco em cada momento das nossas vidas. E a gente, às vezes, esquece de tocar na orla nos seus vestidos. A gente procura Jesus em última instância, enquanto Jesus tem que ser a primeira pessoa que a gente necessita buscar. amado, está com dor de cabeça? Busca o Senhor. Está com febre? Busca o Senhor. Primeiramente, vamos buscar o Senhor. Não deixar para o último plano o Senhor. Eu não sei mais o que fazer, agora eu vou buscar o Senhor. Primeiramente, buscar o Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, minha amada? Acredite, como essa mulher acreditou, que se ela tocar nas vestes do Senhor Jesus, ela ia ser curada. Acredite que, pela fé, você orar, você clamar, Deus vai ouvir a minha e a tua oração em nome do Senhor Jesus. Amém, meu amado? Fique com essa passagem, que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe todos os seus familiares, que o Senhor te dê uma semana repleta de bênçãos na presença dele, em nome de Jesus. Fique com Deus, que Deus abençoe. Amém.